Pessoal, tudo bem? Olha, gente, amanheci aqui na casa dos meus pais e hoje o almoço vai ficar por minha conta, viu? Então eu disse à mãe, nunca mais eu vim pra cá, nunca mais fiz almoço, então o almoço vai ficar por minha conta. Vai ser um almoço simples, do dia a dia mesmo, que é o que eles gostam, o que o pai e a mãe gostam, né? Não gostam de comer nada diferente, principalmente no almoço o feijão é sagrado. Então eu vou preparar aqui pra eles e vou mostrando pra vocês. Olha, a mãe chegou aqui e eu falei pra ela, pra ficar uma coisa mais diferente, tem milho verde, então eu vou fazer uma chica doida. Eu nunca vi falar dessa. Quem já comeu, gente? Fica uma delícia, né? Nada mais é do que um creme de milho, né? Tem, leva linguiça, então vamos ver como é que vai sair essa chica doida, né? Esse creme de milho, vamos ver se eles gostam, né? Nunca comeu, né mãe? Nunca vi falar, mas tá comendo. Eu sei que ela vai gostar, porque tudo de milho é bom, né? Eu vou fazer. Deixa a mãe olhar se o feijão já tá bom. Tá duro ainda? Tá, tá. Eu já tô com os temperinhos aqui cortados já pra colocar no feijão. É cedo ainda. Tá duro ainda, olha. Olha só, gente, enquanto o feijão tá lá no fogo, eu vou começar a fazer esse creme de milho, essa chica doida. Então aqui eu vou usar quatro espigas de milho, vou cortar e vou reservar um pouquinho, mais ou menos uma xícara de milho, menos de uma xícara, pra gente usar depois. Então, o restante eu vou bater no liquidificador com leite. Então, gente, olha, das quatro espigas de milho, eu reservei essa parte aqui, pra gente usar depois. Olha, gente, aqui eu vou usar aproximadamente meio litro de leite pra bater aqui no liquidificador. Então, aqui eu vou coar e reservar. Então, olha, gente, eu não usei o leite todo, não coloquei todo no liquidificador, porque daí eu fico colocando assim, ó, os pouquinhos, pra ir mexendo aqui e terminando de tirar toda a massa do milho. Então fica essa fibra aqui do milho, olha. Aqui é bem a base da canjica mesmo, né, que em algumas regiões o pessoal fala cural, ó, pra fazer. Só que aí a gente vai fazer o creme de milho, vai colocar outros ingredientes a mais do que a gente faz a canjica. Então, com essa fibra aqui, ó, a gente pode utilizar pra fazer bolo. Eu já fiz e fica uma delícia, só usando essa fibra aqui. Coloca coco, farinha de trigo, faz um bolo, fica delicioso o bolo. Então, nada se desperdiça. Olha só, o feijão já está bom, já coloquei o arroz aqui no fogo. O arroz vai ser arroz branco, porque a gente vai comer com esse creme, né, de milho. Fazer, vamos ver se o pessoal vai gostar aqui. Olha só, gente, vamos começar. Tá? Aqui eu tenho, olha, um pouquinho de bacon, aproximadamente em 50 gramas. Então, eu vou colocar aqui, fritar na própria gordura. Então, o milho tá aqui, ó, tá reservado. Só daqui a pouco é que eu vou mexer ele no fogo. Deixa eu ir aqui pra gente fazer o creme. Então, aqui, ó, no milho, eu coloquei no caldo aqui só um pouquinho de sal. Então, deixa ele fritar aqui. Vamos já, tá? Vamos. Aqui eu tenho meia linguiça calabresa. Eu não coloquei um gomo todo daquele, coloquei só a metade. Olha só, gente, aquele milho que eu reservei vai entrar agora. Tá dura, pô. Milho é seu. O quê, mãe? As pernas... Mãe, a frieza. Fazer os exercícios, mãe. A gente vai com as pernas duras. Então, olha só. Deixa eu fritar um pouquinho aqui. Aqui eu tenho uma cebola. É uma cebola pequena. É média. Tem que ser média. É, né, tu? Média. Dois dentes de alho. Olha o cheiro, Isa. Tá, subindo o cheiro bom. Cheiro de comida boa. Vai provar, mãe. Uhum. Tem que ver se quiser. Já dei de Maria... Ana, Maria Brava. Mel de leite de comida. Lá, Ana. Tá longe. Gel, masterchefe, né, mãe? Tá longe. Gel, masterchefe. Ah, nada, Ana. Longe. Ai, minha filha. Olha, gente. Aqui tem um pouquinho de pimenta calabresa. E aqui eu vou colocar um pouquinho de colorau. Que é os temperinhos que tem aqui na casa de mãe. Você pode acrescentar outros também, viu? Páprica. O que é que bota? Pimenta do reino, se quiser. Tô usando o que tem aqui. Olha o cheiro, né? Que bom. Olha, já tem mais duas de novo. É pra lavar, é? É, mãe. Deixa eu... Olha, não disse? Eu não disse. Quando eu chego aqui, tem vazia, suja. Mas espero que nós lave, amor. Ela não espera, não. Ela não espera, não. Espera por ninguém, viu? Deixa ela. Deixa que eu vou terminar e vou lavar. Perdido. Pronto, gente. Eu vou reservar essa parte aqui e vou mexer. Agora eu vou tirar mais essa gordura aqui, viu? Não vou colocar com toda essa gordura aqui, não. Não, acho que ela é legal. É. Deixa eu tirar. Vamos pegar outra vasilha aí, Isa, pra tirar daqui, ó. Tá bom. Vou botar ela assim. Olha só, olha, o tanto de gordura que eu retirei daqui. Não vou botar essa gordura toda. Deixa eu virgote, né? É. E eu vou separar aqui, porque quando eu for colocar... Goste a gordura dessas coisas. Minha gosto. Goste, é que sim. Pronto. E agora eu vou mexer aqui. Agora é a hora da gente mexer. Agora vamos esperar virar o creme, pra gente colocar esse recheio aqui dentro. Ah, é só quando tá grosso, né? É. Olha só, gente, como está. Eu tenho que deixar ferver e demorar um pouquinho assim, porque senão fica com gosto de cru. Olha, gente, vou colocar. Já ferveu aqui um tempinho. Agora eu venho com o recheio aqui dentro. O cheiro tá bom. Mas não é muito açúcar, não. Não, né? Mas o salgado aqui, né? Salgado. Coloquei um pouquinho de sal na massa, né? Antes de começar a mexer. Pouquinho, porque a linguiça já é salgada. É, meu filho. Então, deixa eu mexer mais um pouquinho aqui, pra pegar, né, o gosto no creme, pra desligar. Deixa eu ferver um pouquinho. Isso aqui é pra mãe provar. Olha, gente, já está bom. Tá? Tá, isso aqui é pra mãe provar. Eu peguei. Provar. Olha, olha que delícia isso. Cadê, Bé? Olha. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vou desligar. Tá bom. E aí, mãe? Tá joia. Delícia? É delicioso. Pronto. Tá pronto, né, Raul? Tá delicioso. Vamos só aprontar a carne agora. O arroz já está pronto. Pra gente se deliciar. Uhum. Olha só, gente, como tá. Tá enchiado pra mim pra casa hoje. E agora, Arthur? Sim. Olha só. E aí, pai? Aprovou? Ficou primeiro, olha. Como tá bonito. Delícia. Agora tá gotosa. Eu tô gostando mesmo dessa comida, olha. Agora que acabou ficando mais durinho, porque em tudo que a gente demorou comer, não foi? Vai fria, né? É isso mesmo. É. Olha só, gente. Olha o creme de milho. Vamos provar essa delícia. Olha, o meu almoço vai ser esse. Só o creme de milho, o arroz branco e o frango frito. Isso aqui deve estar uma delícia. O pai provou, achou uma delícia também. Vamos, mãe? Bora, minha filha. Vai comendo aí. Tá, já é bom? Tá. Bom demais, né? Vou provar também. Vou já. Ah, melhor, vai. E mãe, já provou? Já comendo um pouquinho. Eu e mãe terminamos agora de almoçar. Mas tava uma delícia, gente. Não tava, mãe. Uma delícia mesmo. Eu disse assim também. Até pai provou. De jeito que pai não é pra comida assim. E aí, Isa? Bom. É uma delícia, gente. Fica bom, bom demais, viu? E aí, a minha filha tem que inventar essas cores e dá certo. Fica uma delícia. Fica bom mesmo. Fica. Tem um gostinho diferente, um gosto bom. É. Tem um gosto do milho. Você sente o carocinho do milho, né, Isa? Uma delícia mesmo. A linguiça, o bacon, é uma delícia. Eu tô com vontade de levar essa aqui, sabe pra que? Pra Jailma provar, né? Pra Jailma, né, mãe? É, pra Jailma. E nesse tempo frio, hein, Isa? Bom. Coisinha quente assim. A minha filha é pra provar. A receita é de suízo. De geô.